E hoje, pela manhã, um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de acessórios de carros e três casas no bairro Praça 14, na zona sul da capital. Moradores aflitos. Medo de todos nós aqui, porque a casa, todas as casas são grudadas uma na outra. E o medo foi grande, porque se passa pra outra, ia passar pra cá também. Ia ser um desespero. Estava muito quente, estava quentíssimo lá atrás. Mas nós temos um Deus que tudo pode e ele não permitiu que nada acontecesse. O fogo se espalhou muito rápido e destruiu todo o depósito desta loja de acessórios para carros e outras três casas de uma vila que fica atrás do estabelecimento na Praça 14. O incêndio foi de grandes proporções. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram usadas, porque o medo era que o fogo se espalhasse para as lojas e as outras casas. Esse local, ele estava me falando, tem tinta, tem vários materiais inflamáveis. Então, muito material combustível, muito inflamável, um curto-circuito, uma fagulha, em qualquer ponto inicia um início de incêndio. E se não tiver um extintor simples, que custa 80, 90 reais, e um pessoal técnico habilitado ali, aquela chamada brigada de incêndio, para extinguir esse pequeno foco de incêndio, esse incêndio, ele vai aumentando, aumentando ao ponto de chegar o que chegou. A grande nuvem de fumaça atraiu os moradores da área. Alguns deles se mobilizaram e conseguiram retirar os idosos das casas. Não queriam sair, mas nós conseguimos fazer que eles ajudassem a gente, porque era perigoso, né? As três casas já pegando fogo também nas paredes e podia ser prejudicial para eles, né? Parte do teto da loja desabou, e o Corpo de Bombeiros criticou a falta de sistema anti-incêndio. Quando chegou o primeiro carro de combate a incêndio, eu cheguei junto, eu fui na edificação de um lado para ver se tinha um sistema preventivo que é exigido pela legislação do Corpo de Bombeiros, que ajudaria, pelo menos, na proteção dessa edificação. E não tinha nada, então teve que chegar mais carro para poder proteger. Apesar do susto, ninguém se feriu. Os moradores que inalaram fumaça foram atendidos pelos bombeiros ainda no local. Técnicos da Defesa Civil do município foram avaliar a área atingida pelo fogo. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, participou de uma reunião aqui em Manaus para tratar sobre medidas que possam evitar outros massacres em presídios. Entre elas, estão a agilidade na análise de processos, investimentos para evitar a entrada de armas e uso de celulares e ainda a construção de novos presídios. Foi o último compromisso do ministro aqui em Manaus. Uma reunião com a Defensoria Pública e autoridades de segurança do Estado. A pauta? Melhorar a situação do sistema carcerário. Uma das medidas tomadas para controlar a crise nos presídios aqui de Manaus foi a criação de uma força-tarefa para agilizar a análise dos processos judiciais. O mais breve possível, nós temos que fazer o contato com o Conselho Nacional de Defensores Gerais que deverá apresentar uma minuta do convênio. Nós temos que deixar de prender quantitativamente para prender qualitativamente. Há milhares de mandados de prisão, de homicidas, latrocidas, traficantes em aberto. E há milhares de pessoas presas provisoriamente, por exemplo, que praticaram crime sem violência ou grave ameaça. Isso ainda não tem data para acontecer. O ministro voltou a falar sobre a ajuda do governo federal de mais de um bilhão de reais para a construção de presídios equipados com scanners. O objetivo é dificultar a entrada de armas nas cadeias. Vão ser construídos dois presídios em cada estado brasileiro. Dois meses eu já pedi a todos os secretários de assuntos penitenciários dois terrenos para cada estado poder construir mais duas penitenciárias e indicassem dentro do estado os presídios que inicialmente já nós poderíamos instalar os bloqueadores de celular. Com scanners nós passamos a fiscalizar melhor a entrada de celular, de armamento, a entrada de objetos que não podem ingressar. Durante a reunião ficou decidido também a criação de uma central de atendimento para as famílias dos presos assassinados na rebelião do Compage. O serviço começa a funcionar a partir da próxima quinta-feira, na sede do órgão. A ideia é agilizar um acordo administrativo com o estado para que as famílias sejam indenizadas. E a ministra do Supremo Tribunal Federal vem a Manaus na quinta-feira e deve reunir aqui com presidentes dos tribunais de justiça dos estados da região norte, Maranhão e do Rio Grande do Norte, para falar sobre a atual crise penitenciária. Em municípios da região metropolitana, como em Presidente Figueiredo, por exemplo, a população também anda assustada devido à fuga de presos do sistema carcerário de Manaus. O medo tomou conta da população de Presidente Figueiredo. Nós estamos sobressaltados, assustados com a fuga e massa que houve lá no presídio aqui na BR-174 e pedimos das autoridades competentes que tomem as providências cabíveis para que nós não venhamos ser vítima desses bandidos que estão soltos aí. Ao longo da rodovia, existem várias comunidades. Quem mora nesses locais está apreensivo com a situação. É preocupante que quem mora na área rural, na verdade, a maioria procura rumo certo, canoas, lago. Então, para as pessoas que moram lá, é preocupante. Todo mundo tem medo dos foragidos que vêm procurar a área rural. A atenção na segurança pública da cidade aumentou. Viaturas circulam a todo momento pelas ruas de Figueiredo. Nesse momento, a gente pede à população do Presidente Figueiredo que se tenha pessoas suspeitas em ramais, na comunidade ou aqui na cidade, que não são da cidade, atitudes suspeitas, que comunique à polícia que a polícia vai estar averiguando. A cidade que é cortada pela BR-174, onde está instalado o Compage, é a mesma que dá acesso ao estado vizinho Roraima. Pela rodovia federal, é fácil sair do país e ir, por exemplo, até a Venezuela. Com isso, as fiscalizações estão sendo intensificadas. Hovendo a denúncia de 190, nós vamos averiguar a varicidade. E se for comprovado realmente, como te falei, será conduzido a dar agacias foragidas aqui. A seguir é baixa a procura por ingressos para a Superliga de Vôlei Feminino em Manaus. E nossos repórteres voltam aos locais onde há uma semana houve deslizamentos de terras que deixaram vítimas aqui na capital. Nós voltamos já. Música Música